Oi gente, bem-vindos a uma vez no meu canal e hoje eu vim a mostrar o que eu vou lavar para o passeio Não é um passeio, é um dia das crianças na piscina e eu vou no BG no Clube SoSat E gente, se vocês gostaram desse vídeo, já vai dando seu like que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo Bora lá? Olha só o lindo A canetinha Eu já estou aqui para vocês verem, porque ele é um rostinho Um rostinho Aqui, olha o meu diário Ele aqui é a capinha do diabo Olha aqui a prega O meu diário não está aqui Aqui tem uma Barbie e aqui tem uma estrelinha Eu já estou aqui para gente E você já está aqui na minha vida E você já está aqui na minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E tem capa de várias cores, vamos Vou mudar Guardar Guardar Primeiro, agora eu vou mostrar o meu biquíni Guardar E também vou mostrar o meu rosto grande Que ele é muito bonito, olha E também os amigos que fazem ser felizes para todas as crianças Tem uma coroazinha que vocês podem ver Aqui vem esse plástico Vou levar também o meu roupão Aqui está o negócio dele, olha O cordãozinho de pão Que vai aqui no bolso E aqui está o roupão Eu estou com o capuz Olha, eu estou com o capuz A professora veio para mostrar a parte Para levar uma meia velha Porque lá o chão, ele queima no campo Aí tem que levar Se a gente quiser brincar A gente pega, pega Essas coisas Eu trouxe a meia Eu trouxe a meia velha Por fazer Gente, hoje eu só vim a mostrar Essas coisas E já estava me esquecendo Já mostrando O meu batom Já quando ele já está aqui E eu vou pegar Gente, então foi isso O vídeo Se quiser que vocês gostaram Só que eu ainda vou fazer A parte 2 Tchau 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 Tchau